Fala rapaziada, ligado aqui no canal Jean Defute, um abraço pra todos, e aí rapaz, vocês tem visto notícias do esporte, a ilha tá chegando, tá ficando perto, né, de ficar pronta, né, tá voltando aí, o esporte tá voltando pra casa, pô, e vamos lá, vamos combinar, né, é muito mais legal assistir jogo na Ilha do Retiro, por conta da questão do calor, aquele caldeirão, né, e também aquela questão da mística da Ilha do Retiro, né, eu acho que é um campo, é, sinceramente, é, um campo hostil para os adversários, e sem contar que a torcida, né, o calor da torcida é totalmente outro, né, e aí cara, ansioso, já começou o plantio, né, da Ilha do Retiro, vocês viram aí que eu soltei, é, um chutes, né, um abraço aí pro Jonas, que foi o cara que divulgou o vídeo, né, no meu direct, né, que também divulgou pra Luiz, tal, então, é, ele passou essas imagens e disse que quando tiver reforma, já tiver já avançada, vai passar mais vezes aqui, pra mim, pra, pra, pra o Luiz, eu acho, o vídeo, né, mas enfim, vamos falar sobre Guto Ferreira, em entrevista, falou, né, que o esporte de 2024 tá muito acima do esporte de 2019, né, a questão dele fazer um comparativo, e eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui, dele fazer um comparativo das duas épocas, né, de, tipo, naquela época o esporte tinha vários problemas, e mesmo assim, né, condições financeiras, muito precárias, né, e conseguiu o acesso, então, o Guto vai falar, né, no vídeo aí, não sei se vocês viram essa entrevista do Guto, vou deixar aqui, é, falando, né, do Guto Ferreira, uma bela entrevista, um belo corte, pra vocês analisarem e darem a opinião de vocês. Primeiramente, deixe o like aqui no vídeo, pra fortalecer o canal, e sem sombra de dúvidas, você é importante aqui pro canal, ok? Então, deixe aí a sua contribuição, que é o like, compartilha pros grupos de WhatsApp, amigos que conhecem também o meu trabalho, ou que também gostam do conteúdo, né, de análise, entre outras coisas que eu abordo aqui. Mas antes, recadinho da Montenegro Cargas e da BetRápida, um lance rápido, e depois, diretamente, vai para o vídeo. Esse vídeo tem um oferecimento de transportadora Montenegro Cargas, há 10 anos, transportando com compromisso, com filial no Rio de Janeiro, Guarulhos, Feira de Santana e Matriz, em Pernambuco. O seu pedido chega garantido no prazo e no preço justo. Faça a sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br BetRápida vem com novidades, é isso que eu falei. Se cadastra no link, e aí você concorre a prêmios. Mais à frente vai ter sorteio de camisas, mas, mais próximo ainda, né, em alguns próximos jogos aí do esporte, vai ter sorteio de ingressos, então fiquem ligados. Entra no link, se cadastra, faz a pezinha, e concorre a prêmios. É assim que a BetRápida traz de boa para vocês. Além disso, vocês já repararam, quem gosta aí de jogar na BetRápida, vocês já repararam que as odds ficaram muito mais altas? Pois é, porque a BetRápida é a bet com maiores odds do mercado. Então, não perde tempo, se cadastra, ou então, já que é cadastrado, faz a pezinha. Enfim, as outras novidades vão ser brindes, né? A gente provavelmente vai bolar aqui uma forma de dar brinde para vocês, que fazem parte dessa história. Então, fica ligado aqui na BetRápida e cadastra no link. Pô, Butu, e como clube, comparando 2019 com hoje, qual esporte que você encontrou? É um esporte muito diferente, é um esporte que evoluiu muito? Qual a diferença que você mais sentiu, falando do esporte, como um clube mesmo? Então, são duas fases totalmente diferentes, né? Porque 2019 era o pós-queda e com N problemas, né? E com muitos problemas de organização, resultados de muitas coisas que vivenciávamos dessa questão pós-queda. E hoje não, hoje eu pego um clube bem mais ajustado, para você ter uma ideia, na época faltava dinheiro para análise de desempenho, ter os vídeos, ter o que se busca na internet de uma maneira rápida para ter informação para a gente usar dentro do campo. Hoje não, hoje o programa mais moderno que tem em atividade tem dentro do esporte. Hoje o esporte está cada vez mais atualizado e buscando, está caminhando na frente a estrutura de pessoas, pessoas extremamente capacitadas, cada um num setor importante, né? E todos trabalhando de mãos dadas, buscando a efetividade do trabalho, né? E fazer o esporte cada vez maior. Eu acho que, eu até comentei com o presidente, né? Ser presidente é muito difícil. E liderar é mais difícil ainda. Mas tem uma coisa que faz toda a diferença. Eu não estou dizendo que lá atrás, pelo amor de Deus. Nada a ver com, eu estou dizendo o que eu vejo hoje e que via também a busca de melhoria. Mas a gente consegue enxergar, sim, uma dedicação e uma visão futurista de grandiosidade muito grande nesta direção. E eu acho que principalmente por esse pensamento positivo e por esse... Eles sabem onde eles querem enxergar. Eu acho que isso define tudo.